Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 15 melhores cartões de crédito para acumular milhas estratégicas agora para julho de 2024 é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo meus amigos muito pedido aqui no canal porque eu trouxesse um ranking dos cartões com pontos para vocês então vamos a eles lembrando que aqui não é levado em consideração os outros benefícios que o cartão de crédito tem como acesso ilimitado spread e por aí vai então assim a pontuação e para onde que vai quem ganha mais na hora de jogar com pontos tá bom? vamos então começando aí pelo 15º lugar Santander Unlimited Visa Infinity ele tem aí a pontuação de 2.6 pontos a cada dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional lembrando que no dia a dia nacional é 2,6 pontos ou seja você usando no Brasil ele vai ser 2,6 e não 3 tá? se usar fora do Brasil 3 mas aí teria spread IOF conversão do dólar então nós estamos usando apenas o dia a dia no Brasil tá bom? e com o cartão Visa Infinity do Santander Unlimited você pode transferir para a Latam com a conversão de 1x1 a Smiles e a Azul 1x1 também pode transferir para agora o lançamento com a AuaCore 3,5 por 1 3,5 milhas esfera por uma milha AuaCore e também para a Ibéria tá certo? com 2 milhas esfera para uma milha Ibéria são os parceiros do cartão Santander Visa Infinity tá bom? e aí nós temos em décimo quarto o Limit Mastercard Black também pontua 2,6 pontos por dólar gasto ele também tem aí consigo 3 pontos fora do Brasil no dia a dia 2,6 pontos e você também pode é... transferir para a Azul Latam Smiles é Ibéria e também ao AuaCore tá? então são os parceiros do Limit Mastercard Black lembrando que o Limit Visa Infinity tem acesso limitado ao Dragon Pass e o Mastercard Black tem acesso limitado ao Lounge Key mais acesso às salas da Mastercard Black recentemente o nosso membro entrou em contato com a Central onde foi divulgado que o cartão Santander é o Limit Mastercard Black tem acesso às salas The Club by Mastercard Black também segundo a Central do Santander tá certo? conforme o Danilo tá mostrando aqui para vocês a informação outros membros foram na sala VIP The Club também usaram o Edilson o Marcelo o Anderson usaram o Secred Black e conseguiram entrar sem nenhum convite também então acreditamos que chegando lá na sala VIP se tiver vazia não tendo quantidade de pessoas na sala você mostrando o cartão Black dependendo da versão eles deixam você entrar tá bom? em décimo terceiro lugar fica por conta do Secred Visa Infinity ele pontua três pontos por dólar gasto os pontos dele nunca expiram exatamente como o Limit Visa Infinity Mastercard Black o Secred vem no mesmo eixo os pontos nunca expiram ele é a primeira cooperativa do Brasil a não trazer pontuação com validade ou seja não expiram os pontos não expiram do Secred Visa Infinity ele pontua três pontos nacional e internacional ele tem consigo aí também a conversão de transferência de pontos para Latam Azul e Smiles sempre um por um tá? o cartão também tem acesso limitado a salas do Dragon Pass e do Lounge aqui para o titular e os adicionais e também 100% dos convidados já o Mastercard Black o Limit e Visa Infinity tem acesso limitado com sete adicionais grátis e oito convidados por ano tá certo? já a Porto Seguro vem aí o Mastercard Black da Porto em décimo segundo lugar trazendo o Porto Seguro Black Porto Seguro tem a seguinte conversão de pontos tá? dois pontos a cada dólar gasto com faturas até nove mil novecentos noventa e nove vírgula noventa e nove ou dois vírgula dois pontos a cada dólar gasto a partir de dez mil a partir de dez mil de gasto mensal em fatura tá? também você pode ganhar três vírgula cinco pontos por dólar gasto usando fora do Brasil ou gasto superior a vinte mil reais também pontuam três vírgula cinco pontos por dólar gasto só lembrando que para pontuar três vírgula cinco acima de vinte mil Black você tem uma fatura na fatura do cartão Black e na fatura do Infinity para poder fazer o compilado ali e te liberar a pontuação de três vírgula cinco para o cartão da Porto senão vai ser dois vírgula dois tá certo? e o cartão da Porto Black ele tem acessos dez acessos ao Lounge Key e também nas salas da Mastercard Black tá bom? em décimo primeiro lugar fica por conta da Porto seguro Visa Infinity o cartão Porto seguro Visa Infinity tem dez acessos ao Dragon Pass também as salas VIP e também ao Visa Fast Pass ele pontua também da mesma forma que o Black dois pontos por dólar gasto nacional até nove mil novecentos e nove vírgula 99 a partir de dez mil reais ele pontua dois vírgula dois e a partir de vinte mil três vírgula cinco fora do Brasil três vírgula cinco lembrando que para pontuar três vírgula cinco a partir de vinte mil tem que ter gasto na fatura do Black e do Infinity para gerar então a pontuação de três vírgula cinco tá bom? gastos acima de vinte mil reais então a Porto aí tem essa pontuação de três e meio né então acaba sendo interessante para quem gasta acima de vinte mil se gastar baixo dois vírgula dois em décimo lugar fica a Ponto C6 Bank aquele que pontua três vírgula cinco Carbon três e meio pontos por dólar gasto então em todas as suas compras que você fizer no dia a dia independente do valor de gastos é três vírgula cinco por dólar gasto você transfere para a Livelo inclusive e pode transferir da Livelo para outros parceiros mas e a pontuação dos pontos nunca expiram ele tem acesso limitado às salas do Lounge Key e das salas Mastercard Black para ter esse cartão para ter um investimento mínimo de um milhão de reais na Porto Bank no caso você pode desentrar no idade dos cartões pode solicitar através da Ultra pode solicitar através dos corretores da Porto no site da Porto tem várias formas de pedir o cartão da Porto e também ser aprovado aos cartões Porto Black Infinity tá e também a Porto transfere pontos para Porto Plus a Porto para Latanzo e Smiles e Tap Miles Go também tá e o C6 Bank como vocês sabem para a Livelo então fica dando aí a décima posição para o C6 um cartão legal também para se usar em nono lugar fica por conta do The One do Personalité o The One do Personalité ele pontua três pontos por dólar gasto nacional e três e meio internacional os pontos do cartão também nunca expiram como de todos esses cartões que eu acabei de citar até agora o The One do Personalité ele tem aí a validade dos pontos que nunca expiram tem acesso limitado às salas do Lounge Key o titular adicionais e doze convidados por ano e acesso às salas The Club e vai Mastercard Black em Guarulhos Terminal 3 além das salas Mastercard Black transfere os pontos para Latanzo e Smiles e também para Tap Miles Go então você tem essas opções de transferir também para Tap para Latanzo para Azul e para Smiles sempre na jogada um ponto por um tá bom em oitavo lugar fica por conta do The One do Private ele pontua quatro pontos por dólar gasto os pontos no que expiram acesso limitado às salas do Lounge Key tolar adicionais e vinte convidados por ano e também transfere para Latanzo e Smiles e Tap com a jogada de um por um os pontos no que expiram para o The One Private também em sétimo lugar fica por conta do Centurion de Santander aqui é diferente o cálculo de pontos eles transferem aí no caso por gastos mensais então a pontuação dele equivale mais ou menos até 4,23 pontos por dólar gasto 60 mil a 110 mil equivale aí a 550 mil pontos tá bom 110 mil a 160 mil equivale a 800 mil pontos e acima de 160 mil equivale a 1 milhão de pontos tá então só para você entender aí é mais ou menos aí a pontuação é de 4,2 pontos por dólar gasto do Santander e bônus de 300 mil pontos é esfera na primeira contratação do cartão anuidade de 10 mil reais é cara mas você paga com a pontuação e com a transferência que você pode fazer para os parceiros você pode transferir os pontos para a Awacore Azul Smiles Iberia Latam pode transferir para Flyblue Delta Sky Miles Hilton Onor Marriott Bonvoy Singapura Airlines são os parceiros do Santander Centurion tá bom anuidade 10 mil reais em sexto lugar fica por conta do Ducks é Casa Cor ele pontua 4 pontos por dólar nacional e internacional os pontos do cartão também nunca expiram transfere para Latam Azul Smiles Tab Miles Go e Awacore e o cartão do Ducks Casa Cor consegue ter isenção por gastos mensais também tá 50 ou 100% tá bom em quinto lugar fica por conta do Ducks Eurobike ele na contratação quando você contrata o cartão tem aí a possibilidade de você comprar um carro uma moto ganhar milhas na compra desses carros bônus né e também milhas por estar comprando com o cartão além disso ele pontua 4 pontos por dólar gasto os pontos não expiram e pode ser transferido para Latam Azul Smiles Tab Miles Go e também ao Accor tá junto ao cartão Ducks Eurobike em quarto lugar fica por conta do Autos do Banco do Brasil o cartão pontua 2,5 por dólar gasto no entanto ele tem uma campanha desde a sua jogada desde a sua chegada ao Brasil no caso pelo Banco Brasil ele nunca tirou esses pontos 4 pontos por dólar gasto e sempre está renovando agora renovado até setembro desse ano mas está sempre renovando para mais 6 meses 1 ano por aí então ele pontua 4 pontos os pontos nunca expiram acesso limitado às salas do Lounge Key Dragon Pass titular adicionais e convidados tá bom dando quarto lugar para o Autos o Aeterno ele vem em terceiro lugar o Aeterno do Bradesco acesso limitado às salas do Bradesco Lounge as salas do Lounge Key do Dragon Pass titular adicionais e também 12 convidados por ano o cartão pontua 4 pontos por dólar gasto os pontos nunca expiram o Nivelo da Nivelo para vários parceiros também show de bola para o Aeterno em segundo lugar vem para o Ducks o tradicional Ducks ele pontua 5 pontos por dólar gasto no dia a dia e fora do Brasil 7 pontos ele transfere para Latam Azul Smile Top Miles Go e Aua Core os pontos nunca expiram isentam a anuidade por gastos mensais também e 10 mil de pontos de entrada certo mas em primeiro lugar fica por conta do Centúrio do Bradesco ele tem uma jogada diferenciada anuidade é 25 mil reais os membros estão pagando 18 mil você ganha 400 mil pontos de entrada que pode jogar para Livelo e da Livelo você pode distribuir para os parceiros do Centúrio ele pontua 5 pontos nacional a cada dólar gasto e 7 pontos estratégicos em alguns estabelecimentos por dólar gasto fora do Brasil mas no dia a dia ele pontua 5 pontos por dólar e a conversão dele é um por um em todos os parceiros sendo melhor que o Ducks você usa ele ganha pontos e pode transferir para os parceiros de qualquer parceiro do Centúrio você pode transferir os pontos para os parceiros por exemplo Aeroméxico Copa Airlines Etihad Bridgings Air France KLM Fly Blue United AuaCore e HG Rewards além de todos os parceiros que a Livelo tem também Latam Azuis Mais e outros mais então sempre na jogada um por um então é bem interessante isso porque o cartão o cartão no caso Centúrio do Gradesco ele tem uma pegada legal quando você ganha esses 400 mil pontos só para você ter uma ideia se você transferir esses pontos para a Acor é um por um não tem aquela conversão de quatro por um três por um igual é os programas de parceiros ou a Lazul Smiles e Latam então quando você pega os pontos desses 400 mil pontos e joga para a Acor ele é 100% puro 400 mil pontos cai lá na Acor 400 mil pontos na Acor só para você ter uma ideia hoje o Euro eu estou gravando o Euro o Euro está 119 cada mil pontos da Acor então 400 mil vezes 119 equivale a 47.600 reais para hospedar na rede de hotéis ao Acor e a anuidade os membros estão pagando 18 mil reais então se você pegar lá 47 mil no primeiro ano e menos 18 mil que você pagou de anuidade ainda sobra de lucro 29 mil no segundo ano se você colocar aqui pagou com pontos a anuidade no segundo ano com a hospedagem que você fez sobraria ainda no segundo ano mais 18 mil que você pagou dois anos pagaria 18,18 no terceiro ano ainda tem 11 mil de sobra e aí você teoricamente se você usar essa analogia fica faltando 7 mil para completar os 18 desses 11 que sobrou para você então é um cartão bom ele é um dos melhores cartões também do mundo hoje o Centurion mas aqui nessa jogada de pontos no dia a dia ele é mais forte que o Ducks a estratégia dele é muito mais forte que usar o Ducks no dia a dia porque o Centurion tem esse leque de parceiros para transferência até aí para vocês os 15 melhores cartões de pontuação no Brasil aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para um abraço então Fábio dos Santos um grande abraço Rodrigo Queiroz um grande abraço Thiago Martins um grande abraço e Aparecida Sarmento um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau